Essa foi uma noite muito especial Mas agora eu vou tocar mesmo, então... Bem legal, tô feliz por isso Sendo baterista, olha lá atrás É isso, essa é a vida do baterista Bom, chegamos aqui pra descarregar o equipamento, certo, Júlio? Certíssimo O Júlio tá com a função dupla hoje, é isso ou não? É, eu vou filmar um pouquinho Daqui a pouco vai mudar de carregar aqui dali Sim, o que acontece? Vai ser a primeira gig Fora das igrejas que eu toco aqui Depois de um ano e meio, é isso, Júlio? De pandemia, mais ou menos? Tudo fechado, né? Abriu agora, né? É, agora abriu Aqui tem algumas coisas que eu preciso dar um jeito ainda Que eu tô usando aqui, ó, essas paradinhas e tal Mas vamos nessa Aquele ali pra tocar o pagode? Tocar um pagode, né? Uma espécie de tamborim, só que não é tamborim, né? Mas vai virar meio que tamborim e afinação Então é isso aí Eu fiz grandes festivais, gigantes na Europa Um monte de coisa Mas as vezes, né? A gente fala, pô, é um lugar pequeno e tal Mas o valor que ele tem As vezes é muito maior que várias outras coisas Mesmo com muito mais público, etc Então o valor simbólico de fazer um som aqui É uma coisa muito especial Vai ficar marcado pra mim por muito tempo Pra sempre Qualquer parte mais importante de montar bateria é o café Um café Um beijo 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tô usando um stackzinho, Max Stacks, Medium, que é da série do Mike Portnoy. Aqui eu tô usando um Xtreme Crash de 18 polegadas. Aqui o Splash Bevel Echo de 7 polegadas. Aqui esse Hide Incrível, que é um Complex de 22 polegadas, HHX. Aqui é um Xtreme Crash de 19 polegadas, bem Fusion, assim também, Fusion Jazz. E aqui um XSR Stack, bem bacana. Calbel, pedal duplo, meu pedalzinho pra trocar a partitura aqui no iPad. E uma espécie de meio tamborim. Não é tamborim, mas eu tô usando como tamborim. É uma... o que é isso aqui? É um negócio da LP de 8 polegadas com uma meia esteira de caixa pra fazer um esquema meio tamborim mesmo, fica bem legal. E eu acho que é isso, né? Passando por tudo. E eu tenho uma caixa reserva ali também. Caso dê algum problema aqui, eu tenho uma outra caixa ali, que é a caixa do Dennis Chambers. A nova caixa dele. Que é de 14 por 5, que é as caixas que eu mais gosto. E é isso. A galera tá entrando aí só pra vocês. Ah, já? Ah, então tô... Tá. Café de posto, não é a coisa mais recomendada. Café de posto, né? Mas, café. É... Café tem que ter, né? Então, mesmo que for no posto. Vale colocar aqui que já rolou um café antes. Já rolou um café. Já rolou um café. Já rolou um café. Agora vai rolar mais um café. Só que café de posto. E, segundo o Julio, que tá atrás do vídeo, ele falou assim... É café pra caminhoneiro. Não sou eu que disse. Foi o Julio que disse. Não sou eu. Então... Então vamos lá, né? Isso aí. Vamos lá no aquecimento aí. É só pra entender. Antes do show... Ó... O traditional é isso aqui, ó. Ele não tem como fazer. Ele... Tem as marcas, né? Mostra de novo ali o Dudão? Eu tenho isso aqui. O traditional. Pega aqui, ó. E vai dando uma machucada. Tem aqui o calo daqui e esses dois. Faz parte. Faz parte da vida. A gente tá aqui só... Dá uma cacetada no banco aqui, ó. Só pra entender. Porque tem dia... Você vai pra tocar... Você pega a baqueta só pra sentir o que tá acontecendo. Aí você sente a vibe, entendeu? Você fala... Tá, tá legal. Ou não tá. Você fala... Hum... No meio da música eu vou ter que... Forçar alguma coisinha... Técnica específica... Pra... Ficar mais legal. Inclusive, geralmente é assim. A primeira música... É um teste de como as coisas estão acontecendo. Entendeu? Você falou que tem uma diferença entre tocar Metal e Fusion na hora de aquecer, né? Pra mim. Você falou isso pra mim. Então... Cara, tem uma diferença assim. Quando eu vou tocar Metal com Angra... O meu aquecimento ele é muito mais voltado num... Num... Mais físico. Forte. Firme. Você precisa de... De volume. De força. De pressão no pad. Eu pulo. Dou uma... Uma corrida. Etc. Pra você tá totalmente aquecido. Quando eu tô com um som assim... Mais Fusion. Com a dinâmica um pouco diferente. Mais gosto. Umas coisas assim. Como eu disse. Você primeiro precisa sentir... Como que tá essa sensibilidade, vamos dizer assim, da mão. Então você vai fazer um aquecimento focado nos doubles. Pra soltar um pouco mais. Coisa leve. Tranquila. Fazer um paradido relax. Não precisa ficar forçando tanto quanto um aquecimento pra uma coisa mais pesada. Então... Não tem uma... É uma coisa meio abstrata, meio subjetiva na ideia geral. Mas você... Ao longo do tempo você vai sentindo e vai aprendendo como tratar o seu pré-show. É... Uma coisa bem individual. Mas funciona. Uma coisa mais interessante... É... Como faz. Uma coisa.... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.